Olá, bem-vindo ao Instituto Propag. Meu nome é Carlos Ragazzo. No vídeo de hoje, nós vamos explicar as criptomoedas. Para falar desse assunto, eu trouxe aqui a Bruna, que é a minha companheira de podcast e pesquisadora sênior do Instituto. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, Ragazzo? Essa pauta foi a pauta de 2021 e ela vai dar ainda muito pano para a manga daqui para frente. Criptomoedas foi o assunto do ano. Acho que é muito importante para todo mundo tentar entender um pouco o que elas são, como elas funcionam. Bitcoin é o maior exemplo, mas criptomoedas é um fenômeno maior. Então, você consegue explicar para a gente, Bruna? Claro, acho que tem que só dar um passo atrás e falar o que são moedas digitais, antes de falar o que são especificamente criptomoedas. E aí, moedas digitais são representações digitais de valor. Ela pode ser de vários tipos de valor, de vários tipos de propriedade de ativo. No caso da criptomoeda, ela é representação digital de valor monetário. E aí, tem dúvidas sobre como nomeia, cada um usa um nome, mas, via de regra, moeda digital é quando é referenciada a uma moeda oficial. Então, se for referenciada ao dólar, no real, é chamado de moeda digital. Quando não é em referência a uma moeda oficial, eles chamam de moeda virtual. E aí, é o caso da criptomoeda, é o caso do Bitcoin, por exemplo. Ele não é referenciado no dólar ou no real, não. Ele é simplesmente um ativo digital. E essa dificuldade de conceituar, ela não é exclusiva ali do moeda digital, moeda virtual. O próprio conceito de criptomoeda é meio nebuloso, cada um coloca de um jeito. Mas todas elas têm algumas características definidoras. Dentre elas, tem três que se destacam. Elas são moedas digitais privadas. Elas operam sempre em redes descentralizadas. Então, são DLTs ou blockchains. E elas são todas criptografadas. E daí vem o nome, né? Criptomoeda. Já que você tratou sobre isso, acho que o importante aqui, antes da gente entrar na operação mesmo, no funcionamento das criptos, acho que vale a pena a gente comentar um pouco os termos e os conceitos referentes às tecnologias que tornam a existência dessas criptomoedas possível. Sim, esses nomes, todas essas nomenclaturas de tecnologia, às vezes elas tornam bem mais difícil para as pessoas entenderem o que é, entenderem o mercado. Mas, na verdade, são três conceitos. E o primeiro deles é o de criptografia. Na verdade, ele garante a integridade da informação, a identidade da informação e a confidencialidade da informação. O que é isso? Ele garante que a informação esteja segura, então uma pessoa não consegue ler e acessar, ela está ali codificada. Ao mesmo tempo que é possível identificar de onde veio, então você tem ali a identidade, apesar da informação estar codificada. E a integridade é que você garante que uma vez ali na rede, ela não pode ser modificada por pessoas externas. Então, essa, a parte da criptografia é basicamente isso, ele garante que a informação está ali, codificada e segura. A segunda é o DLT, na verdade, redes descentralizadas. E aí pode ser, a DLT e blockchain não são exatamente a mesma coisa. DLT é uma rede que ela não tem referência central, não tem uma autoridade central. O equivalente físico dela é um livro de registros contábeis. É quase aquele negócio que você tem ali um contador que guarda, e aí ele que garante a veracidade das informações, ele que garante que aquilo ali vai funcionar. Quando é descentralizado, essa figura central não existe. Não tem alguém ali guardando o livro. São distribuídas várias cópias, como se fosse equivalente ali do contador, um time. Cada um recebe uma. Se você compara as informações e estão todas iguais, a informação é válida. Então, o DLT é uma versão digital disso. As informações entram na rede, não tem uma autoridade central, então os usuários da rede têm ali todas as informações. E o equivalente do comparar os livros é o mecanismo de consenso. Então, eles têm ali algoritmos que eles têm que resolver, têm várias formas de fazer. Mas, via de regra, o objetivo é garantir que todo mundo tem a mesma informação. Se tem consenso, então valida. Então, é uma tecnologia de... É onde a rede, onde aquilo opera. É o livro de registro. E o blockchain é um tipo de DLT. E aí, o nome é blockchain, porque é um DLT que é organizado em blocos sequenciais. Então, ele junta as informações, forma um bloco, e aí, quando entra um bloco novo, o anterior não pode mais ser modificado. Então, isso garante a segurança de tudo que está ali dentro. E aí, DLT, criptografia e blockchain são os três grandes conceitos de tecnologia que, ainda que a gente não entenda exatamente como funciona, sabendo o que é, fica mais fácil entender criptomoedas. Mas agora que você trouxe esses conceitos, agora a gente pode avançar. Então, um tipo de criptomoedas que chamou muita atenção recentemente foram as stablecoins. Como elas se diferenciam das criptomoedas mais gerais, como o Bitcoin, e para que elas servem? Então, acho que para explicar as stablecoins, antes de falar o que elas são, faz sentido explicar por que elas surgiram, né? Em qual contexto as stablecoins existiram. Elas são um tipo de criptomoeda. E a ideia é que o Bitcoin, as outras criptomoedas, elas tinham um problema grave de volatilidade de preço. Então, você não conseguia usar ela como instrumento de pagamento. Então, como tem uma volatilidade muito grande, dificultava o uso. E aí, o pessoal, né? O grupo de pessoas, de desenvolvedores ali do mundo cripto, pensou uma solução que trouxesse estabilidade para isso. E a stablecoin, ela vem com essa proposta, de garantir a estabilidade do valor. E eles fazem isso criando alguma paridade, uma espécie de lastro com algum ativo seguro. Pode ser uma moeda oficial, pode ser o dólar, pode ser o real, eventualmente. Mas, também podem ser algoritmos que operam automaticamente para garantir ali que fique mais ou menos no mesmo valor. No fundo, o objetivo é garantir estabilidade. E aí, essa proposta, né? Varia em termos de sucesso, em termos de operação, mas o objetivo final é sempre o mesmo. E, em termos de criptomoeda, de diferença, essa é a única diferença. Em termos operacionais, de tecnologia, é a mesma coisa, mas vem com esse plus aí de tentar garantir a estabilidade do valor. Em relação ao pra quê que elas servem, a própria proposta responde um pouquinho. Elas vêm pra facilitar a parte de transação, a parte de pagamento. Então, elas têm uma praticidade grande pra pagamento internacional, por exemplo, que é uma coisa que, enfim, o BIS, organismos internacionais, falam com frequência que é caro, que é demorado, que é ineficiente hoje em dia. E a ideia do stablecoin é que você consegue, como mais estável, você consegue usar mais e como opera em rede descentralizada, é P2P, né? Pessoa pra pessoa, ou B2B, business to business. Ele consegue, com poucos cliques e muito mais rápido, resolver essa questão dos pagamentos internacionais. Então, a proposta é facilitar esse tipo de transação, dar mais eficiência e é a principal. Mas também tem outras coisas. O segundo uso é a ideia dos contratos inteligentes, que, na verdade, são algoritmos que conseguem automatizar certos processos, certas transações. Então, você pode retirar intermediários dessas transações. Você coloca um exemplo com fornecedores. Você tem um computador ou, nas empresas, máquinas que precisam de tinta, por exemplo, uma tinta de impressora. Você consegue colocar ali um algoritmo pra rodar, ele identifica automaticamente como que está... Quando chega no limite de tinta, o próprio algoritmo autoriza a compra, paga com as tablecoins e recebe. Então, é uma ideia de automatização e de eficiência. Então, seja pra pagamento, seja pra outros tipos de transação, que sejam ali com contrato inteligente, óbvio que tem coisas muito mais complexas, o exemplo da impressora e uma coisa pequena, mas sempre com essa relação entre eficiência e pagamentos internacionais acaba sendo o principal, assim, que mais falo. Mas as novidades não param por aí, né? O mercado cresceu tanto em funcionalidades que hoje se fala em criptoativos, indo muito além do que é a criptomoeda, né? Então, alguns destaques das inovações têm sido os protocolos de finanças descentralizadas, o que a gente chama de DeFi, e os tokens não fungíveis, NFTs. Então, é importante pra gente falar pro pessoal de casa, né? O que eles são? De novo, pra que eles servem? Acho que tudo no mundo de cripto é muito isso, né? O que são? Pra que servem? São conceitos que as pessoas nem sempre entendem. E aí, eu vou começar pelos NFTs, que têm feito mais barulho recentemente. E acho que, antes de mais nada, tem que entender o nome, né? O que são tokens não fungíveis? E aí, tem dois conceitos que ajudam a entender que é o que é um token e o que é um bem não fungível. Um token é um invólucro, ele é tipo uma caixa. E aí, você pode colocar vários tipos de ativo dentro dele. Então, uma caixa digital que você coloca ali pra segurança algum tipo de ativo. Então, no caso da criptomoeda, você coloca um ativo que funciona com valor monetário. No caso do NFT, você tá colocando ali o tal do bem não fungível, que eu vou explicar o que é. Mas ele é um invólucro digital. Melhor forma possível de explicar, até com mais detalhes aqui, vai aparecer em algum lugar aqui na tela o card proibinar que a gente fez com a Juliana, do mercado Bitcoin. Ela explica super bem o que é um token. Mas, via de regra, é isso. É um invólucro onde você coloca algum tipo de ativo digital. E esses bens não fungíveis, eles são bens que não são fracionados, não são substituíveis, são bens únicos. É um conceito um pouco abstrato, mas o exemplo que, em geral, é associado a ele são bens autorais. Então, jogos, filmes, vídeos, pra facilitar aí a compreensão do negócio. E NFTs são tokens que guardam esse tipo de ativo e garantem ali o certificado de autenticidade dele. Eles garantem que as transações com esses tipos de ativo vão ser sem fraude, vão ter ali um carimbo, digamos assim, dizendo que aquilo é autêntico. E aí, saindo das NFTs e indo pro DeFi, né, ou Finanças Centralizadas, nada mais são do que protocolos que visam tirar os intermediários das relações financeiras. Então, hoje em dia, quando você faz qualquer transação, você passa por um banco, você passa por uma corretora, e a ideia do DeFi é tirar esses intermediários da relação. Com relação a pra que serve, né, o protocolo de DeFi, ele pode servir pra muitas coisas. Como ele substitui o intermediário, na verdade, ele pode servir pra contratação de empréstimo, de seguro. A ideia é que qualquer transação financeira, qualquer tipo de produto financeiro, você possa fazer via esse tipo de protocolo. Então, o protocolo em si vai variar bastante, a ideia que se mantém. Então, a utilidade seria qualquer tipo de produto ou utilidade que você tem usando o sistema financeiro. Ele tem seus benefícios, como redução de custo, porque toda aquela infraestrutura deixa de ser necessária. Então, tanto pra quem tá pegando o empréstimo, por exemplo, a tendência a ser mais barato, e pra quem tá oferecendo, a tendência a ter uma rentabilidade maior. Mas, em meses, os benefícios têm dificuldades, como entender não tem regulamentação, como questão de segurança. Tem uma questão muito grande também das pessoas, elas se tornam responsáveis, né? Então, você coloca toda a responsabilidade em cima do indivíduo, ele tá mais sujeito a erros, tá mais sujeito a golpes. Então, entender como superar esses desafios é importante, mas ele tem essa funcionalidade aí de substituir qualquer tipo de intermediário em um produto financeiro a custos menores. Mas toda essa ação também traz uma reação, né? Esse negócio não fica barato dessa maneira, né? Os órgãos públicos também vão ter que, de alguma forma, reagir em relação ao que tá acontecendo no setor privado no mundo inteiro. Então, quando você olha pra essa rápida evolução de mercado, de cripto, né? Em especial das stablecoins, você começa a ver um grande motivo para os bancos centrais começarem a desenvolver moedas digitais, suas, próprias, que são chamadas de CBDCs. Como essas moedas digitais públicas se diferenciam das privadas? Já estão sendo usadas no mundo? Ou é uma peculiaridade que ainda tá num âmbito ainda acadêmico? Então, era considerada uma ideia utópica, teórica, meio acadêmica, até dois anos atrás. Mas, nos últimos dois anos, mudou e virou a grande sensação do debate de digitalização tem sido as CBDCs. E tem muito a ver com isso que você falou do crescimento das criptos. Os bancos centrais começaram a ser mais ativos em buscar formas de viabilizar a ideia de ter moedas digitais próprias. Então, nos últimos dois anos, a gente já viu a China avançando bastante, já teve o primeiro, já tem moeda digital implementada, em geral, nos países do Caribe, tem algumas. Então, saiu de uma ideia muito utópica para uma realidade controlada, ali, pequena, meio experimental, com a ideia de, nos próximos anos, ser uma realidade já em maior escala. Então, deixou de ser uma ideia de se, passou a ser uma ideia de quando. E aí, em vários países. E aí, com relação ao conceito, o que é uma CBDC, uma moeda digital pública, tem a mesma dificuldade de todos os outros que a gente falou. Não tem um conceito claro, acho que é isso que eu mais falei aqui. mas elas são moedas digitais, eu falei lá no início, que são representações de valor monetário em formato digital. E elas têm de diferença para a criptomoeda, para a stablecoin, que elas são representações da moeda oficial do país. Então, ela é emitida por uma autoridade central. Ela não é, não está numa rede que não tem uma autoridade central responsável por ela. Então, o banco central que emite, o banco central que constrói a tecnologia, então, essa é uma diferença bem importante. Mas, é um passivo do banco central que tem os objetivos parecidos, né? De digitalização, de melhorar a eficiência de pagamento, mas tem essa diferença que é bem importante de ter ou não uma autoridade. E pensando no para que serve essas CBDCs, aí varia um pouquinho porque existem dois modelos. Existem CBDCs de varejo e CBDCs de atacado. E a diferença entre elas é para quem são, quem usa. As CBDCs de varejo, elas são para fim de uso da população comum. Então, eu, você, o atacado, não. A CBDC, ela é para operações grandes entre instituições financeiras. E aí, porque o público é diferente, o objetivo é diferente também. Então, no caso da CBDC de atacado, o objetivo é melhorar a eficiência da liquidação dessas transações, em quanto para o varejo tem muitas possibilidades e qual país vai seguir depende um pouco do contexto dele. Mas pode ser para melhorar os pagamentos internacionais, pode ser para melhorar a inclusão financeira, pode ser para reduzir o custo de transporte do dinheiro. Então, reduzir essa dependência do papel, do dinheiro papel. não tem um objetivo principal, vai variar de contexto, mas os países emergentes, economias emergentes, foram pioneiras, estão sendo pioneiras por terem mais motivos. Dentre essas múltiplas possibilidades, em geral, elas são as que têm mais funcionalidades para aquilo, então começaram. Então, a China, Bahamas, que foi a primeira CBDC a operar de fato. Então, tem um mundo aí de possibilidades cada país opera de acordo com o seu próprio contexto. É interessante esses pontos que você trouxe porque o Brasil já está fazendo essa discussão de maneira mais aprofundada. Você já viu o próprio Banco Central falando dos próximos estudos sobre o Real Digital e parece que isso é uma realidade não tão distante como já pareceu ser. A gente tem feito muitos estudos sobre isso, tem muito material no site do Propag. Se inscreve aqui no canal que você vai ver mais material sobre o CBDC e também sobre mercado financeiro. Então, a gente fica por aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.